E aí meus amigos croquilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu tô aqui pra soltar pra vocês uma informação quentíssima, nova, nova, nova que ainda nem sequer saiu no site oficial da Honda, né? Então a Honda, a partir do último dia 3 de novembro de 2020, está convocando aí, né, os donos de quadriciclos Honda 4 Praxis 420 cilindradas, né, como é o padrão, modelo 2018 a 2020, né? Nesse range aqui de chassi que vocês estão vendo aqui embaixo. Então dá uma pausa no vídeo, verifica se tá aí, esse range pertence ao teu chassi. Se tiver, vai na concessionária que a Honda vai substituir aí a bomba de combustível do teu quadriciclo sem custo adicional para você, ok? Foi identificado um problema nessa bomba, então a Honda tá substituindo gradativamente essa bomba de combustível por uma nova sem custo adicional. Lembrando que é no título desse vídeo, né, tem lá a palavra recall, mas na verdade a Honda não utiliza esse termo recall, né? Eu coloquei mais para chamar a atenção de você, para que você possa saber que precisa trocar essa peça. Então a Honda chama de campanha de chamamento, na verdade, para os donos de quadriciclos, onde consiste nessa troca. Então o recall geralmente é utilizado, esse termo, né, o pessoal fala geralmente para substituição de peças que dá com problemas de segurança, né, que pode afetar na segurança do condutor. Especificamente essa peça, segundo a Honda, não há risco para o condutor, porém, precisa ser substituído devido a um problema que a Honda identificou e que na verdade vai estar, melhorou o produto e está substituindo por uma peça boa. Então, mais uma vez, você, dono do quadriciclo, não será cobrado por esta substituição. É importante que você, assim como leve o seu quadriciclo à concessionária, também tenha em mãos a nota fiscal do seu quadriciclo para, de fato, comprovar que é seu e você possa substituir a peça. Beleza? Então fica a dica aí, compartilha esse vídeo com todos os teus amigos que têm Honda Fox Trax modelo 2018 ao 2020, né, para que eles possam, assim como você, levar o quadriciclo na concessionária para substituir a peça. Tudo do quadriciclo sempre com informação quentinha aí para você, para que você possa manter a sua máquina sempre em ordem, em boas condições, para fazer aquela trilha, aquele passeio sensacional, sempre com segurança. Falando em segurança, utilize sempre capacetes BF. É importante que você mantenha a sua integridade física para que você possa ir e voltar para casa na mesma condição que foi. Ok? Grande abraço, até a próxima! Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!